Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Audiência pública debate política de logística reversa e destinação correta de medicamentos. Comissão de Direitos Humanos vai pedir à Prefeitura dados sobre políticas públicas para mulheres vítimas de violência. E ainda, Comissão de Saúde trata sobre estímulo à doação de órgãos. Redução do número de transplantes preocupa médicos, pacientes e entidades. Além da pandemia, o que tem contribuído para o baixo número de doações é a falta de informação das famílias dos possíveis doadores. Estas e outras informações você confere a partir de agora aqui no Jornal da Câmara. A Câmara da Capital realizou audiência pública na noite desta terça-feira para debater três projetos do Executivo. Duas propostas tratam sobre logística reversa de resíduos e uma sobre destinação correta de medicamentos. Em especial quanto à logística reversa de embalagens, plásticos, lâmpadas e eletroeletrônicos, resíduos incluídos em dois dos projetos do Executivo, a supervisora operacional do DMLU, Alessandra Pires, afirmou que a ideia das propostas é envolver toda a cadeia no processo, da origem ao destino final do material. O fabricante, o comerciante, o distribuidor, o importador, o cidadão, enfim, por melhor que seja uma política ou um projeto de lei, enfim, uma lei que fale, que nos dê um regramento de uma logística reversa, nada se compara à participação do cidadão, do entendimento que as pessoas precisam ter para poder estar vinculadas a essas regras. Para a assessora jurídica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, as propostas estão maduras, mas isso não impede, segundo Ângela Molim, que novas ideias possam ser agregadas. E parece que o mais importante é que esses projetos estão maduros, né, e que poderá acarretar a necessidade de alterações, né, no andamento desse processo, porque aqui nós vamos começar uma nova construção que vai nos apresentar desafios, que talvez ainda não saibamos quais serão, e que talvez precisemos fazer algumas alterações e adequações, mas que penso que teremos um momento adequado para isso, né, e uma conjuntura de esforços nesse sentido. A proponente da audiência pública, a vereadora Cláudia Araújo, observou a necessidade de operacionalizar a logística reversa de forma regionalizada, com o intuito de ampliar o encaminhamento de resíduos para as unidades de triagem. Nesse sentido, a parlamentar apresentou três emendas ao projeto, que trata sobre a destinação de embalagens de papel, plástico e vidros. A gente fazendo essa regionalização, a gente consegue oportunizar todas as unidades de triagem para que elas possam ter esse resíduo e possam trabalhar com o produto. Então eu acho que a gente está no caminho para que a gente possa realmente fazer uma boa, um bom projeto que seja de, que atenda tanto as unidades, quanto o executivo, quanto a cidade como um todo e principalmente o meio ambiente. Na audiência pública, conduzida pelo vice-presidente do Legislativo, vereador Edenir Sequin, do MDB, Paula Medeiros, representando o Fórum de Catadores de Porto Alegre, destacou a inclusão dos trabalhadores do setor no debate e na construção das propostas. O objetivo que nós tínhamos de poder ser vistos e poder entregar um trabalho de excelência para o município está se tornando realidade. Ainda que tenhamos um longo caminho ainda a percorrer, eu acho que a gente inicia no positivo. Proponente da Frente Parlamentar da Logística Reversa de Medicamentos, o vereador Alvoni Medina enfatizou que a destinação correta pode ajudar o meio ambiente e muitas pessoas que precisam do produto. Colocar as farmácias, colocar a farmacêutica, colocar pessoas que possam fazer essa triagem. Eu sei que muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas esse remédio não vai ter aproveitamento, esse remédio não tem 100% de validade. É verdade, tem remédio que talvez não vai ter 100% de validade para que haja aproveitamento deles. Mas muitos desses remédios, ao invés de serem jogados fora de uma forma muitas vezes incorreta, eles possam ser aproveitados. O vereador Ayrto Ferronato, do PSB e representantes de entidades, também defenderam na audiência pública a educação ambiental como forma de conscientizar a população. A Comissão de Direitos Humanos vai solicitar à Prefeitura dados sobre o acolhimento a mulheres vítimas de violência. Para a articulação de melhorias no atendimento, os vereadores entenderam que faltam informações concretas sobre políticas públicas voltadas ao setor. Os dados de violência contra mulheres são alarmantes, como apresenta a vereadora proponente da reunião de terça-feira da CDCom. Em 2020, em Porto Alegre, foram registrados 3.021 casos de lesões corporais, 3.393 ameaças, 224 casos de estupro, além de 10 feminicídios consumados. Portanto, nós trazermos esse debate aqui para a nossa comissão, aqui em Porto Alegre, é nós identificarmos também que o nosso município, ele talvez tenha aí a situação mais crítica, ou entre as mais críticas do Estado, no sentido de abrigamento a essas vítimas de violência. Convivendo diariamente com a realidade das vítimas, representantes de assistência social e segurança pública fizeram relatos sobre a realidade dos atendimentos. A gente segue na mesma luta que é abrir vaga em abrigos, estruturar melhor o serviço da rede de proteção, que não funciona 24 horas, que eu não tenho como colocar essa mulher dormindo na delegacia durante dois a três dias e nem fazê-la retornar à residência dela para continuar sofrendo agressões. A Patrulha Maria da Penha, por exemplo, eu passei semana passada com uma situação assim que, bom, a patrulha é até as 14 horas da tarde. Ah, é de segunda a sexta-feira. A violência, ela não escolhe dia, horário. Parlamentares executivo apresentaram ações planejadas para melhorar o cenário de acolhimento destas vítimas na capital. Fizemos um projeto de lei, depois se transformou num projeto indicativo, que é a criação da Casa de Passagem, Márcia Santana, para acolher mulheres vítimas de violência e acreditamos que a gente consiga implementar até o ano que vem essa iniciativa. O nosso mandato já se comprometeu em destinar praticamente 600 mil reais para a constituição dessa Casa de Passagem. Hoje a gente está tendo, então, a proposta de ampliação das vagas da Casa Lilás. Com relação ao acolhimento 24 horas, a gente tem, sim, construído propostas, inclusive junto com o Estado. Paralelo a isso, a coordenação da mulher aqui também tem estruturado a questão de um chamamento público para que tenhamos ou ampliação da rede ou abertura de um novo serviço que funcione 24 horas. Porém, os parlamentares da comissão apontaram a necessidade de mais informações para a construção de alternativas às vítimas. A CDCOM irá enviar um ofício ao governo municipal solicitando dados da rede de acolhimento às mulheres que sofrem violência. Um novo encontro deve ser agendado para tratar do tema na comissão. O número de doação de órgãos no Brasil diminuiu em 25% durante a pandemia e os transplantes reduziram 30%. Os dados apontam que nesse período aumentou a procura por córnea e rins. O assunto foi debatido nesta semana na comissão de saúde em alusão ao setembro verde, o mês de incentivo à doação de órgãos e tecidos. De acordo com o coordenador adjunto da Central de Transplantes do Rio Grande do Sul, a fila para o transplante de córnea aumentou em quase 900% durante a pandemia. Muito em conta da necessidade de desviar os recursos e os equipamentos que a gente tinha à disposição para o tratamento da COVID. A córnea, ela não, dá para se dizer, ela gera um impacto no dia a dia do paciente. Não é tão, digamos, impactante do ponto de vista de sobrevida e problemas clínicos, como, por exemplo, rim, fígado, mas ela gera um impacto bem grande no dia a dia. Conforme esse médico nefrologista e representante da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, o estado do Rio Grande do Sul tem um dos menores índices de doadores. Se nós temos aqui no Rio Grande do Sul 16 doadores por milhão, nós temos que aumentar em 10%, chegar a 18%, chegar a 20%, chegar a próximo da renda de Paraná e Santa Catarina, que já estão com 40%, quase. Então, metas bem objetivas devem ser traçadas e obtidas. E junto com isso, o trabalho com a população para que se diminua a negativa da família na doação, que hoje é de 42%. De cada 10 famílias que se entrevista, 6 autorizam e 4 net. Além da pandemia, o que tem contribuído para o baixo número de doações é a falta de informação das famílias dos possíveis doadores. De acordo com a ONG Via Vida, só no Rio Grande do Sul, cerca de 2.500 pessoas aguardam na fila de espera por algum órgão ou tecido. Durante a reunião da Cosman, um dos caminhos apontados para diminuir esse número é a formação de equipes especializadas e mais campanhas de conscientização sobre a importância de doar. É que muitas vezes a família, ela diz que ele não falava sobre o assunto que não sabia e aí quando a gente traz essa reflexão para a família, de ela pensar sobre a doação, ela muitas vezes acaba dando um outro motivo para encerrar aquela conversa naquele momento. Então, talvez eu dizer que ele não queria ser doador, aí essa pessoa talvez não vá mais falar sobre esse assunto comigo, né? Mas muitas vezes essa família, ela traz diversos motivos, né? Apontados, não só o que não conversou em vida, né? Hoje em dia existe até formação para falar com as pessoas sobre a morte, né? Então, e que tivesse, não sei se tem uma equipe para falar, não de que vai salvar, eles sabem disso, de que vai salvar vidas, que é para outras pessoas, mas falar do paciente que está indo embora, para o outro lado, pessoas preparadas para falar com os familiares, os potenciais doadores de ódulos. Nesse setembro, assim, a expectativa é que aumente o número de doadores, porque até agosto agora, lá nos dados da central de transplante, foram sempre tete doadores efetivados, né? Enquanto que a lista de espera aumentou muito, porque antes a gente tinha uma lista de espera de 1.200 pessoas, mais ou menos, antes da pandemia, eu estou querendo dizer, agora nós temos uma lista dobrada, né? Em torno de 2.500 pessoas. Os vereadores da Cosman salientaram a importância da Prefeitura realizar ações de conscientização sobre a doação de órgãos. Como encaminhamento, a proponente do encontro vai sugerir que o Executivo amplie campanhas sobre o assunto e promova o debate na educação infantil. Então, que a gente pudesse fazer uma indicação para o município, que ele trouxesse essa pauta para a educação infantil, para as crianças, de forma lúdica, de forma mais alternativa, para que as crianças, desde pequenas, entendessem a importância de ser um doador de órgãos, tá? E eu queria encerrar a minha fala com uma frase, né? Que a gente normalmente não faz isso, mas eu acho que nesse momento é bem importante. Doar órgãos é eternizar uma parte de você. Fazer com que a gratidão faça da saudade apenas um detalhe. O Executivo de Porto Alegre se comprometeu a cumprir acordo judicial para a construção de duas unidades de saúde, Coima e Leopoldina. A garantia foi dada na reunião da Comissão de Economia e Finanças nesta terça-feira. Em princípio, a Secretaria da Fazenda está disposta a fazer as movimentações fundamentais financeiras para cumprir esse acordo que foi feito em 2016. Então, o acordo tem que ser cumprido, não há discussão com relação a isso. O acordo é referente a uma dívida que o município tem com o Grupo Hospitalar Conceição. O GHC recolheu impostos e após conseguiu imunidade tributária, conquistando o direito de receber de volta esses valores. Houve uma transação judicial em 2016 em que a Prefeitura se comprometeu com várias coisas. Tanto a dação de alguns imóveis em pagamentos ao GHC, onde a parte já está sendo realizada, e se comprometeu com o pagamento de duas parcelas em valores monetários, que já estão vencidas também, e principalmente, que é o assunto do dia, a construção de duas unidades de saúde, que é a unidade Coima e a unidade Jardim Leopoldino. Com sinalização positiva da Secretaria da Fazenda para a construção das unidades de saúde envolvidas no acordo, líderes comunitários celebraram. Estamos planejando uma grande realização, e com isso nós estaremos ajudando muitas pessoas a ter mais qualidade de vida, mais atenção. A minha esperança, que nasceu há mais de 20 anos atrás, em função da construção do novo espaço, ela agora volta a efervescer, porque ela estava meio dormidinha num cantinho da minha vida, sabe? Então eu sei que eu não vou morrer sem ver, pelo menos, o início da nossa construção. O acordo judicial contempla as unidades de saúde Coima e Jardim Leopoldina. Na reunião da Cefor, representantes de outras comunidades também pediram atenção aos seus postos de saúde. Para o secretário adjunto da fazenda, incluir as obras na lei orçamentária anual do município seria a melhor alternativa. Podemos pegar uma emenda de um vereador de um vereador aqui de Porto Alegre, por exemplo, 100 mil reais, 200 mil reais e isso gera um financiamento de um milhão, dois milhões, né? Então não precisa ser necessariamente todos os oito milhões recursos do Tesouro, né? Pode ser parte financiamento, parte menos positiva de vereadores, parte menos positiva de deputados federais. O vereador Ayrto Ferronato, do PSB, pediu que o executivo proponha essa demanda na LOA, que deve chegar à Câmara em outubro. O parlamentar ainda se comprometeu a apresentar uma emenda para auxiliar nos recursos da construção dos espaços de saúde. Novas discussões sobre o tema devem ocorrer incluindo a Secretaria Municipal de Planejamento. Aí moradores reclamam da situação da rua Honduras, localizada entre os bairros Belém Velho e Lomba do Pinheiro, na zona leste da capital. A falta de manutenção e os alagamentos preocupam as 70 famílias que vivem na região. A prefeitura promete melhorias na infraestrutura. O assunto foi discutido na comissão de habitação. Parlamentares e representantes do executivo ouviram o relato dos moradores. Na reunião da CUTAB, nesta terça-feira, Daniela, que vive no local há quase 40 anos, falou das dificuldades enfrentadas pela comunidade que reside na rua Honduras. Conforme Daniela, a falta de infraestrutura no sistema de esgoto e escoamento de água da chuva estão entre os principais problemas. A nossa rua aqui é um caos. Aliás, não só a nossa, mas é uma das piores. Assim, aqui o pessoal, a maioria que paga água, paga luz. E tipo, a gente paga esgoto. Agora eu peguei minha conta de água aqui, para vocês verem. o valor dela é 74 reais com 25 centavos. Eu pago 33 reais de esgoto. Sabe para onde é que vai meu esgoto? Para a frente da minha casa, para a rua. Porque não tem, não tem caixas aqui, as caixas que colocaram são tudo entupidas. A rua, que estão caos, cada vez que chove entra água nas casas. E assim, a gente liga para a prefeitura, a prefeitura não resolve nada. A gente está, assim, a gente está pedindo há um ano, há um ano, a gente está pedindo uma patroa simplesmente para desobstruir bueiro, baixar 50 centímetros a nossa rua para a gente poder caminhar recentemente lá e isso não acontece. Entendeu? A gente tem criança ali, a gente tem comércio ali. Quem é que vive desse jeito? É impossível, entendeu? Representando o executivo, o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos, Alexandre Garcia, lembrou que já houve um investimento oriundo do orçamento participativo na rede de esgoto sanitária. Porém, segundo o diretor, o projeto foi insuficiente e a rede cloacal está entupida por causa da areia carregada pela chuva. Para solucionar esse problema, a Garcia afirmou que a construção de um sistema de dragagem será iniciada ainda este ano. Nós necessitamos esta semana e a gente acredita que ainda este ano nós iniciaremos e tem um grande quantitativo de salso ali que vai dar uma melhorada. É uma solução que não é fácil, não é barata e ela não vai, possivelmente, ela não vai vir na velocidade, possivelmente, ela não vai vir na velocidade que a população deseja. Eu tenho certeza absoluta que ela não vai vir na velocidade que a população merece, mas a gente está buscando aí as soluções, mas, infelizmente, hoje a gente tem condições de dizer, olha, a solução é essa e é isso que tem que ser feito. A secretária adjunta de habitação explicou que há um processo de regularização em andamento para o local. Simone Somens acrescentou que a prefeitura busca recursos para avançar nas melhorias para a região. A gente sabia ao regularizar esse local que havia pendências de melhorias a fazer nesse local. A pavimentação das vias, exatamente essa questão de drenagem que ficou pendente, mas a legislação à época permitia que a gente avançássemos na regularização, pudéssemos adiantar os projetos e depois ir atrás nessa infraestrutura. Então, essa foi a opção que a gente fez em termos de estratégia de regularização fundiária. A gente foi até onde a gente podia com os elementos técnicos que nós possuímos até então. A reunião proposta pelo vereador Mauro Pinheiro, do PL, foi presidida pelo vereador Cassiá Carpes, do PP. Como encaminhamento, nos próximos dias, os parlamentares e a prefeitura farão uma visita ao local para conhecer a realidade dos moradores da Rua Honduras. E depois nós vamos entrar em contato e marcar um encontro para levar o pessoal do serviço urbano junto com o DEMAI. Aí eu e o Alexandre vamos conversar e montar uma estratégia para nós levarmos dois técnicos lá. A Comissão de Educação e Cultura da Câmara deverá solicitar ao governo gaúcho maior flexibilização para ampliar a retomada dos eventos na capital. A iniciativa foi definida após reunião da SESI nesta terça-feira. A ideia é sensibilizar o Comitê de Crise Estadual de que com a melhora dos indicadores da pandemia e com os protocolos necessários é possível acelerar a realização de atividades no município. Segundo o diretor de turismo da capital em 2020 o número de eventos licenciados na cidade teve uma queda de 80% em função da pandemia na comparação com 2019. A tramitação de pedidos aguardando liberação também apresentou retração 61%. No entanto 2021 já se mostra diferente. Este ano o que já é um alento em função das orientações que o secretário César nos passa nós já conseguimos liberar até sexta-feira 630 eventos ou seja 60 eventos a mais do que todo o ano passado. Na reunião da comissão a vereadora Mari Pimentel também comemorou a retomada dos eventos esportivos. considero importante também alguns eventos esportivos que nós acabamos não vendo acontecendo novamente em Porto Alegre algumas corridas eu sei que esse fim de semana vai ter o primeiro piloto de corrida que vai ser o Boa Night Run eu não sei quantos ingressos foram vendidos que eu acho que foi vendido da última vez mas eu considero bem importante essa retomada que está sendo de maneira gradual Porto Alegre estar aberta para essa retomada. O vereador Giovanni Bill lembrou as festividades de outubro relativas ao Dia da Criança e questionou sobre a possibilidade de realização dos eventos nas comunidades. Normalmente a gente fecha uma rua com autorização da IPTC e essas festas acontecem ao ar livre normalmente no turno da tarde. Para outubro secretário César qual é a previsão? Eu acho que a gente consegue realizar isso? Acho que as comunidades vão ter essa liberação autorização para estar fazendo essas festas no Dia das Crianças. Para o secretário extraordinário de enfrentamento do coronavírus em Porto Alegre hoje já haveria condições para as comemorações alusivas ao Dia da Criança com os devidos protocolos relativos ao tipo de atividade. César Susbach espera também que o Comitê de Crise do Estado possa ampliar a flexibilização para os demais eventos. Nós temos essa expectativa espero que ela não se frustre porque é importante tantíssimo tanto agora a questão aí do Dia das Crianças mas para toda a cadeia de eventos que nós tenhamos melhores condições que o Luiz Armando ali em uma situação dessa tem um número ainda maior de eventos sendo demandados né Luiz Armando porque só assim a gente vai entender efetivamente que houve uma retomada econômica deste setor em Porto Alegre. A presidente da SES salientou a melhora do quadro da pandemia e considera que é possível com os protocolos necessários ampliar os eventos na cidade com o intuito de sensibilizar o governo do Estado neste sentido a SES deve encaminhar solicitação para acelerar as flexibilizações. Então eu vou deixar aqui a proposta que a gente possa elaborar esse documento eu gostaria que esse documento tivesse uma supervisão do secretário César e do diretor Luiz Armando para que a gente acerte o tom exatamente de como ele tem que ser feito para não melindrar ninguém nossa intenção é construir liberar e não trazer nenhum tipo de desconforto. E foram instaladas nos últimos dias mais duas frentes parlamentares na Câmara Municipal Na sexta-feira foi reaberta a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos de Matriz Africana uma proposição da vereadora Karen Santos do PSOL E nesta terça-feira foi instalada a Frente Parlamentar de Combate às Doenças Reumáticas A proposição é do vereador José Freitas do Republicanos De acordo com o parlamentar a ideia é ampliar o debate e a conscientização sobre o diagnóstico e o tratamento da enfermidade O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre Muito obrigado pela sua audiência a gente se encontra na próxima edição Até lá Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma